E uma história parecida aconteceu na madrugada de hoje na rodovia Raposo Tavares em Presidente Wenceslau. Olha só, uma diarista de 21 anos foi presa com mais de 7 quilos de maconha. Ela estava em um ônibus que vinha de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e ia para Brasília. A mulher contou aos policiais que receberia R$ 1.500 pelo transporte da maconha. Ela está presa e deve passar por audiência de custódia ainda hoje.